Fala. Você tá saindo sem pagar? Você também? Eu me sinto passado pra trás, que me obrigaram a assinar uma folha sem eu saber o que é, se é, sem data, sem nada. E já tamo aqui nós de novo aqui. E aí, cara? Nós vamos pra ali, mas amanhã nós tamo no pé. Mas não sai do teu pé, não. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Conta com a gente aí, que nós vamos tá todo mundo junto aí. Testemunha? Testemunha pro Hotel Samambaia. Pro Hotel Samambaia e o Ricardo, eu tenho muito o que agradecer. Viu, mas vem cá. Qual que era o problema na folha que pediram pra você assinar lá na assistência social da prefeitura hoje? Eles falaram que era sobre o Bandeco, né? Qual que era o problema? Tava faltando o que na folha? Tava faltando o que na folha? O que que tava faltando na folha? Se assinou a folha, tava faltando o que na folha? Se assinou a folha lá na assistência social, tava faltando o que? De preencher. Tava faltando preencher o que na folha? Tava faltando preencher o nome, a assinatura. A data. Tava faltando preencher o nome, a assinatura.